E aí pessoal bora ganhar dinheiro hoje bom hoje a gente vai estar fazendo mais um vídeo nessa plataforma da taco né que eu já tinha mostrado para vocês em outro vídeo taco cripto é hoje eu vou estar mostrando é adquirindo um NFT para poder ver a questão do aumento aqui do farm que atualmente eu tô de forma free como eu tinha falado para vocês né é fazendo aqui é a mineração dos tokens trabalhando aqui no brigade né então eu vou estar fazendo isso aí eu peço que vocês se inscrevam no canal curta compartilhem é de aquele comentário maroto aí aquela força para gente para ajudar se incentivando a tá sempre crescendo no canal e tentar é passar conteúdo bom para vocês lembrando que aqui nada indicação de investimento a gente vai fazendo testes vai vendo como é que tá sendo o farm se compensa ou não então assim é bora lá ver né como é que vai ser esse esse farm se realmente vai compensar se não compensar é pelo menos a gente testou né então assim como eu falei é nada é indicação de investimento é eu tô fazendo teste na plataforma porque é uma plataforma que tem muitas funções como vocês sabem aqui podem ver e assim como eu falei ela tem uma aprovação muito grande no meio dos investidores é daqui do do jogo em si beleza então é bora lá olhando aqui na minha carteira eu tô com 139 watts né é o suficiente aí você compra uma máquina comum para a função do extractors aqui quando adquirir a máquina é eu vou conseguir colocar aqui né é eu não sei bem como é que vai ser para colocar como eu nunca coloquei não sei se é automático se ela vai aparecer eu acho que não acho que tem que transferir para cá então assim é a gente vai ser vai fazer os testes aqui para ver como é que vai ser e vamos ver como é que vai ser o farm dela aqui beleza porque como eu tinha falado antes de forma free é a cada quatro mil e poucos xing você consegue é equivalente a um token wax então vocês podem ver que de forma free é bem lento né vai demorar muito porque é de três em três horas eu venho tem vezes que vem uma quantidade boa de token outras vezes não vem em média vem aí na faixa de 18 a 20 tokens mas acontece de vir momentos que vem 5 7 tokens 9 tokens é então assim eu tô querendo ver uma forma mais fácil para poder fazer esse farm sem precisar ficar toda hora é ativando aqui as coisas beleza então vamos lá vamos parar de encheção de saco porque como eu falei a gente tem que testar como é que vai ser já tá aqui aberto o atomic hub né da wax estamos até aqui nas máquinas já vou comprar uma comum não vou comprar uma máquina é mais top tal aquela coisa vai ser uma máquina comum a máquina como mais em conta tá custando 4 dólares né seriam 82 wax tá que é um farm extractor é como eu falei vídeo anterior que vocês conseguem escolher qual plataforma que investir que tem a extractor tem a colector e tem a veno e aqui são as três marcas e tem o a parte do brigade né que a equipe aqui você consegue equipar e fazer um aumento de farm mas como eu quero uma forma mais passiva mais fácil então vou ir na extractor você simplesmente clica aqui na extractor e aí vai é carregar aqui a lista das máquinas manda ordenar aqui ó por preço não é o mais barato mais caro porque as comuns todas elas é vão ter as mesmas especificações creio eu né deixa eu ver aqui vamos conferir que se tem é diferença de level se tiver a diferença de level aqui é aí pode compensar comprar uma com level um pouco mais alto mas pelo que eu vi que todas elas têm o mesmo level tá vendo é vamos conferir essa daqui é level um então aqui ó tudo tá na série zoom é tudo level um mesmo então assim pegando para olhar não tem muita máquina assim como uma venda não todas são mesmo level então é eu vou tá pegando aqui a mais barata de todas tá para poder a gente fazer esse pé se eu ver que compensa futuramente a gente vê a questão de o papo uma máquina melhor que as máquinas melhores são muito bem mais caras né então bora lá vai não ok vamos ver aqui o que que vai pedir agora né aqui tem a oferta papá vamos lá total vou usar aqui o balanço do wax né essa parte do quilo aqui agora que pegou né gente vamos ver que que seria isso aqui quilograma 40 quilograma bom é eu vou colocar eu vou colocar o de 40 né não sei o que quer dizer isso aí mas assim vou usar o de 40 mesmo e vai ver aumentou né gente aqui um dólar vamos ver aqui deixa eu desmarcar isso aqui deixa eu comprar 82 vox é tem que colocar aqui a quantidade depois futuramente a gente ver o que que seria é isso aqui tá vamos ver se deixa eu colocar menos 20 aqui não é ou é ou é o mínimo lá de 40 ou de 80 né 40 então já sabem que é não dá para colocar é um valor é um valor a menos se bem que mesmo assim eu não tá deixando comprar aqui vamos tentar comprar a outra máquina porque essa aqui tá dando algum problema que eu não sei falar vamos ver aqui bom aqui né escolhi aqui a máquina vai ser o meu balanço aquele erro que tava dando provavelmente porque a máquina já não estava disponível então é por isso que tava dando aquele erro lá aqui vou comprar que às vezes demora eles darem baixa também lá no lá no mercado tá essa rede não é tão rápida quanto as outras então é um cooldown que tava dando pra poder eu conseguir fazer todo o procedimento aí lembrando que todo nft que eu adquiro ele vai tomar espaço lá na memória ram da carteira tá aprovar deu erro aqui né porque o meu navegador tá bloqueando os pop-ups né deixa eu permitir aqui e try again tentar de novo vou aprovar aqui né vou gastar 83 wax pra poder fazer essa adquirir esse item ó agora deu certo aqui como é a primeira compra que a gente tá fazendo então a gente é apanho um pouco mesmo pra poder tá fazendo aqui todo o esquema né mas é aprendendo que é mexendo que se aprende né então ficou 56 wax aí deixa eu ver se já veio pra minha a carteira aqui o nft vamos dar uma olhadinha aqui na na carteira aqui ó já tá aqui tá vendo tractor e aqui os outros nfts que eu já tinha adquirido tá eu não vou gastar todos os meus wax é aqui porque porque eu quero adquirir um outro nft lá no jogo do do real me tá nft porque porque lá é eu eu vou precisar comprar logo logo um nft para poder tá fazendo outra região então eu preciso ter é mais um nft lá para poder não afetar no meu desempenho lá na rede então por isso que eu não vou adquirir outra coisa aqui tá bom vamos sair daqui né para poder ir lá na plataforma e ver como é se ela já vai reconhecer esse nft ou não e vamos lá eu vou dar uma atualizada aqui para ver se vai mudar alguma coisa bom aqui já na plataforma vamos aqui em home né primeiro como eu falei vou tá aprendendo então vamos olhar aqui nos extractors se vai aparecer alguma coisa aqui se não aparecer aí a gente tem que ver que como é que vai fazer aqui ó temos aqui a nossa máquina né uma máquina comum olha já reconheceu só do fato de eu estar na carteira pelo que eu vi já tá farmando e eu acho que pode comprar mais máquinas tá essa máquina ela vai fazer 10 tokens xing por hora 10 xing por hora né 10.8 xing então a cada 5 dólares aí você vai conseguir esses 10 tokens xing por hora quer dizer que por dia a gente vai fazer mais ou menos 200 e 24 horas né 240 tokens ora beleza que já vai dar uma melhorada muito boa tá não é aquela coisa horror de rio de dinheiro e tal mas aqui já reconheceu a minha máquina extractor ela já tá ativa aqui é não tem nenhum tipo de bônus não sei se dá pra opar a máquina mas aqui eu já consigo dar clã aqui ó e aqui o mais legal é isso aqui que eu falei pra vocês ó eu tenho um extractor então eu posso ter vários extractor aqui tá então não sou limitado apenas a um é por hora vou fazer 10.8 tokens por dia 241 tokens tá é por mês vou fazer 1693 tokens xing tá bom e é por ano eu creio que seja por ano aqui vou fazer 7.257 tokens tá então esse é o meu token atual na o meu farm atual com essa máquina é um ganho incrível não é como a gente já tinha falado né é quatro mil poucos tokens quatro mil poucos tokens equivalem a um token do wax então não vou fazer nenhum wax inteiro tá só deixando bem claro aí para vocês então se for parar para olhar bem é um jogo que vai demorar para eu ter meu ROE tá demora bastante no ROE e assim mas é um jogo que é provavelmente pelo que o pessoal diz é um jogo muito estável tá então assim tá aí a minha máquina tá funcionando belezinha é depois aqui a gente consegue ver outros itens né o venus aqui mesmo é eu não tem como fazer o steak dos venus ainda mas assim é futuramente dá pra gente poder ter uma noção do farm como é que vai ser e das vantagens que vão ter aí no mercado tá desse jogo é como eu falei é tudo é teste e assim eu tô muito motivado aí com relação a isso aí beleza a gente só tem que aguardar e ver é qual que vai ser o desempenho aí vamos olhar aqui nesse collectors o que que seria o collectors tá que o collector ele farma o token mais caro que é da plataforma vamos ver que 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 mas eu lembro que era bem caro um collector quer ver ali é 11 dólares um collector tá eles fazem o token chine que é o chine não one que é o token mais caro aqui da plataforma então é isso aí fiz aqui a compra é como eu falei não é indicação de investimento é estamos mostrando apenas aqui como é que é o farm então isso aqui seria uma renda passiva tá um farm passivo aqui é se for para comparar com o ganho que o que eu farmo lá no brigade é bem maior porque o brigade eu consigo fazer em torno de 100 cento e poucos tokens por dia se eu ficar lá indo de três em três horas fazer as missões já que eu já consigo 250 praticamente é só fazendo só deixando a máquina que parada e funcionando beleza e aí aqui ó se a gente der uma olhada no ressources vamos ver aqui ó a minha memória ram aqui ó já deu uma subida porque porque aqui que fica armazenado os nfts depois futuramente se eu quiser pegar e vender essa máquina eu posso pegar e vendê-la normalmente lá no mercado e aí é com o tempo né a gente vai fazendo aí todo o farm é o todo o trade que tem para a gente poder estar aumentando todo o sistema de farm beleza então espero que tenham gostado do vídeo sei foi só uma forma de mostrar né um outro jeito para a gente conseguir fazer ou a mineração tá e até a próxima pessoal e tchau